Te chamo de Deus e de Senhor Exuá, Exuá, Tu és tão lindo que eu deixei me expressar Exuá, Tu és tão lindo Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e Salvador E eu ao vivo a Te chamar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e Salvador E eu ao vivo a Te chamar de meu amor Exuá, Exuá, Tu és tão lindo Porque eu nem sei me expressar Exuá, Tu és tão lindo